Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 31 de agosto. Sucesso na Expo Inter, pavilhão da agricultura familiar, já supera os 4 milhões de reais em vendas. Estância da Arte apresenta obras que abordam a alma campeira no Parque de Exposições Assis Brasil. Saúde em alerta. Casos de sífilis crescem no pós-pandemia e Rio Grande do Sul é o quarto estado com mais casos em gestantes. Dia histórico para a segurança pública do estado. Após 28 anos, Brigada Militar se retira e SUSEP volta ao comando da cadeia pública de Porto Alegre. Aconteceu hoje, em Esteio, a abertura oficial do pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter. A cerimônia foi apenas uma formalidade, porque a participação do setor na feira chega à 25ª edição como um sucesso absoluto. Em cinco dias de evento, o valor acumulado em vendas ultrapassa os 4 milhões e 200 mil reais. Um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Produtores de 174 cidades gaúchas participam do pavilhão. Em 1999, quando a Expo Inter chegou à edição de número 22, uma novidade mudou o fluxo de pessoas no parque de exposições. Era a primeira feira da agricultura familiar, com apenas 30 expositores. Hoje, 25 anos depois, são 372 agroindústrias que conquistam público com seus produtos. Rogério é um dos representantes mais longevos do pavilhão. De Barão, no Vale do Caí, começou a expor as frutas cristalizadas em 2001. O início foi difícil, mas depois a Expo Inter passou a ser fundamental. Era difícil, realmente, escassas agroindústrias habilitadas e com material ainda rudimentar. E foi evoluindo. Houve alguns anos, até 2007, 2008, em que a Expo Inter era o nosso marco de ganhos que constituiu a minha agroindústria para permanecer viva. Você entendeu? Esperávamos todo ano pelo evento Expo Inter para angariar fundos, para dar continuidade ao processo de investimentos. Investir na feira e apostar nessa vitrine para os produtos motivou a família Zanivan a vir pela primeira vez. E valeu a pena. O vinho tinto seco ganhou o terceiro lugar no 11º concurso da agricultura familiar. A produção que iniciou com o pai da Rafaela, para consumo próprio, mudou de patamar. Em 2021, a gente resolveu registrar a vinícola. Então, construímos de acordo com as regras, com as normas. E daí, em 2021, a gente já ganhou registro do Ministério da Agricultura. E começamos a vender, a participar de algumas feiras lá na nossa região. Porque nós moramos no norte do estado, no município chamado Floriano Peixoto. Uma cidadezinha com 1.700 habitantes. E daí, a gente começou a participar nas cidades vizinhas de feiras. E a Emater nos convidou para vir expor aqui. A Emater auxiliou no plantio das videiras e no desenvolvimento dos produtos da família. Até hoje, eles nos ajudam muito no sentido de conhecimento, cursos. A Emater, ela tem essa missão de levar assessoramento técnico, de levar assessoramento social. E no ano de 2022, foram mais de 200 mil famílias assessoradas. Precisamente, 204 mil famílias assessoradas. 1 milhão e 800 mil pessoas atendidas em rotinas repetitivas durante o ano. Então, é um volume de trabalho muito significativo para o estado do Rio Grande do Sul. Encontramos também quem mudou de atividade. Clarice trabalhava com gado leiteiro em picada café na serra. Em 2017, investiu nos chás, base para infusões e também para biscoitos. Mãe e filha juntas, neste ano, afinam a parceria. Desde já, então, eu já ajudo a família na produção, no gerenciamento das redes sociais também. Participo dos grupos da juventude rural também, da regional, do estado também. E, então, pretendo sim continuar nessa parte na produção, principalmente com os chás, que é mais meu interesse. O bom disso é saber que todo o trabalho nosso já vai ficar, vai continuar, porque muitos acabam, né? E o nosso, eu tenho certeza que desde pequena ela viu tudo o que a gente passou, né? Que não foi fácil. A paixão a gente faz, trabalha bastante, mas é a nossa paixão. Cada estande oferece não só produtos, mas histórias de esforço e dedicação, reconhecidas pelo público. Viemos prestigiar todo ano, a gente está aqui na feira, né? Prestigiando, sei lá, uma gama tão grande, né? Que às vezes a gente leva tempo de ter esse produto, então, produtos naturais, né? E da agricultura familiar. A gente vem sempre aqui e sempre leva alguma coisa, porque sempre tem coisas ótimas, né? Muito boas aí. É impossível não prestigiar. Peguei queijo, salame, faca, doce de leite e vou comprar geleia agora. Tem muitos produtos, muita variedade, o pessoal muito receptivo também, sabe? Muito, tá sendo muito legal. Até a gente já tá reservando os produtos pra depois a gente comprar. Aqui é um lugar que a gente nunca, nunca deixa de duas, três vezes. Gostamos de ver variedades, técnicas diferentes aqui. Estamos de olho também em materiais que a gente possa também produzir. E quem sabe um dia também saia aqui como expositor. E lá na Expo Inter também se fala em melhoramento genético pra aperfeiçoar a qualidade da carne. E essa é a meta do PROMEBO, o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, desenvolvido pela Associação Nacional de Criadores, em parceria com a Embrapa, que em 2024 vai completar 50 anos. Sabe aquele churrasco suculento e saboroso? No Brasil ele tem muita seleção genética por trás. O objetivo é melhorar a produtividade e a qualidade da carne. Este criador de Manuel Viana, na fronteira oeste, cita alguns critérios avaliados na hora de escolher um reprodutor. A gente coleta o peso ao nascer desses animais, tem toda a árvore genealógica desses animais e também a avaliação dos pais e mães desses animais. Depois você faz uma avaliação de desmame desses animais, uma avaliação de sobriano desses animais, onde esses animais são pesados e recebem uma nota subjetiva de conformação, precocidade, musculatura, tamanho, umbigo e raça. Soma-se a isso a chamada análise genômica, mapeamento que busca identificar genes relacionados às características desejáveis para o gado de corte. Para o pecuarista é fundamental um bovino que consuma menos num menor tempo e chegue a um acabamento satisfatório. A genética é fundamental para um corte de excelência. Então através do trabalho dos nossos pecuaristas a campo, em termos de seleção de linhagens, de características de carcaça, nós conseguimos chegar num corte assado, palatável, suculento, saboroso, com marmoreio que a gente busca, com acabamento que a gente busca. O marmoreio é a gordura intramuscular entremeada na carne, confere maciez e sabor. E o programa de melhoramento de bovinos de carne ajuda os pecuaristas a analisarem as melhores possibilidades genéticas para cada rebanho. É possível pedir exames de genotipagem. Quase 300 produtores já estão cadastrados. Na Expo Inter, a Associação Nacional de Criadores também destaca o chamado assado 1%. Quando a gente fala em 1% é porque é a elite do melhoramento. No mercado premium, essa é uma das raças mais valorizadas. É a Angus, de origem britânica. Um tipo de gado que se adapta bem às características do sul do Brasil e conquistou fama pela qualidade da carne. O gado Angus tem as características de qualidade de carne muito evidentes, além da rusticidade, habilidade materna das fêmeas e produtividade. O Márcio ainda cria gado da raça Brangus, resultado do cruzamento entre Angus e Zebuíno. O trabalho com o melhoramento genético começou há mais de 25 anos e trouxe ótimos resultados. Mas agora ele também foca na pecuária sustentável. A gente busca então fazer um maior sequestro de carbono no solo do que a pecuária emite para a atmosfera. Preocupações que vão ganhando cada vez mais espaço entre os pecuaristas, assim como o cuidado com a genética e o reconhecimento internacional conquistado pela carne brasileira. Possibilitou que nós chegássemos agora, em 2023, com um avanço na genética, a nossa tendência genética sempre evoluindo, né? Com a possibilidade de nos compararmos com rebanhos do mundo inteiro, né? A gente tem uma qualidade genética alicerçada no nosso país hoje. E a arte também está presente na 46ª Expo Inter. O projeto Estância da Arte fica no Pavilhão Internacional e apresenta 40 obras de sete artistas que abordam a alma campeira, esse espírito que também dá nome à exposição. A primeira exposição ocorreu em 2019 com trabalhos do Marciano. Na edição deste ano, ele é o curador de pinturas, esculturas e desenhos que retratam o cotidiano no campo. Do galpão traçado em preto e branco, a luminosidade de uma colheita de arroz. Essa temática, na verdade, ela é atemporal. Porque, por exemplo, ela não tem uma conotação histórica, ela tem uma conotação de hábitos, de forma de vida, né? Então, ela não... Digamos assim, talvez daqui a 100 anos, tu ainda esteja retratando o campo dessa maneira, com toda a tecnologia que existe, mas ali da Campeira ainda tem, ainda existe essa maneira de viver. João é de Santo Antônio da Patrulha, neto de agricultores e o mais jovem expositor. Aos 26 anos, é só alegria ao ver sua arte ao lado de obras dos artistas que admira. É uma grande oportunidade de mostrar o trabalho, né? E como eu estou no início da minha carreira, é um privilégio estar no meio deles, assim, porque são grandes mestres, são grandes pintores, e estar com eles é uma oportunidade de aprender também, né? Tem muita gente que me segue no Instagram e chega aqui e diz, bah, é muito diferente olhar pessoalmente. Essa é a intenção da arte? É, é. É pessoalmente outra experiência. A exposição repetiu este ano os recursos de acessibilidade, com mediação em libras, pranchas táteis e audiodescrição dos trabalhos. A possibilidade é que todos possam ver. Tu tem a linguagem táctil, né? Através da interpretação de um quadro, que isso é a coisa mais bacana, porque o cara está ouvindo a descrição e ele está com a mão lendo, né? Isso é espetacular. Isso forma todo um contexto que realmente faz valer a pena. E amanhã tem a última edição do programa especial da TVE na Expo Inter, ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, a partir das 11h30 da manhã. Não dá pra perder, né? Um pouquinho antes do TVE Esportes. E a gente muda de assunto agora pra fazer um alerta de saúde. É que no pós-pandemia, aumentaram os casos de sífilis em todas as faixas etárias e sexos no país. E o Rio Grande do Sul é o quarto estado com mais casos em gestantes e de transmissão das mães para os bebês. São 38 casos pra cada mil nascidos. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam pra necessidade de combater essa doença que pode ser evitada e também tratada. E a gente fala mais sobre sífilis agora com o professor da Escola de Medicina da PUC e médico infectologista Diego Falso, que se conecta agora conosco. Doutor, queria começar perguntando pro senhor, né? A que que, se já se sabe, né? O que que ocasionou esse aumento, né? Nesse pós-pandemia. Foi porque as pessoas deixaram de ir, né? Buscar tratamento. Estavam mais preocupadas com a Covid-19. Falta de informação também, né? Sobre essa doença que a gente sabe que é tão antiga, mas que retorna aí com muita força. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, muito obrigado. Então, nós recebemos com muita preocupação, né? Essas informações. E o entendimento é que a sífilis, assim como outras ISTs, vem em aumento expressivo nos últimos anos. E que, na verdade, durante o período da pandemia, pela dificuldade de acesso das pessoas, nós tivemos uma estabilização e até mesmo um decréscimo, especificamente na sífilis. Mas passado esse período, novamente se retomou aquela tendência de aumento e agora ainda mais expressivo nesse último ano. Então, a gente tem essa situação, né? Em relação... De muita preocupação em relação à sífilis, né? Por conta da dificuldade de acesso, às vezes um pouco de descuido, eventualmente, das pessoas em relação à IST, porque hoje o HIV já não representa aquele desafio que já foi anteriormente. Então, as pessoas meio que perderam um pouco o receio ou o medo em relação às ISTs. Mas é importante a gente conscientizar e informar, mais do que deixar as pessoas com medo, mas informar sobre o impacto e as consequências que a sífilis pode ter na saúde do adulto e também das crianças. Pois é, doutor. O senhor chamava atenção, né? para essa questão do cuidado, né? Com relação à transmissão que se dá via relação sexual, né? E no caso das mães, das gestantes, elas podem, se não for tratado, transmitir para o bebê, né? Explica para a gente, assim, as formas de evitar e no caso das gestantes, que aí já é tratar, né? Exato. Quando eu falei de saúde dos adultos e da criança, eu estava me referindo justamente à sífilis congênita também. No adulto, de fato, é uma doença que é transmitida especificamente pela via sexual. Por diversas formas de contato sexual, ela pode ser transmitida. E também, eventualmente, para o trânsito de nossa sanguínea, mas evidentemente que isso é, hoje, rastreado nos doutros de sangue. Há uma segurança, então, em relação a esse modo de transmissão. Mas isso é uma possibilidade também. Agora, além dessas duas, a transmissão da mãe para o bebê, ela sim, ela pode ocorrer e pode implicar em consequências gravíssimas para esse menino. Então, é importante que a mãe seja testada durante o pré-natal, idealmente, três vezes, no primeiro, terceiro trimestre, também no momento do parto, para que a gente consiga detectar essa situação e, evidentemente, tomar a conduta adequada, que é o tratamento. O tratamento é feito com um medicamento muito antigo, muito disponível, que é a penicilina. Então, a gente tem essa possibilidade, tem acesso a esse medicamento que pode evitar as consequências, repito, gravíssimas, que podem ocorrer da sífilis congênita. Muitas vezes, esse nenê pode nascer normal, sem consequência, aparentemente, mas durante os primeiros meses de vida, desenvolver complicações neurológicas, cardiológicas, cardiológicas, uma série de problemas, então, que podem acontecer com esse neném. Então, é importante que façamos o diagnóstico no adulto, mas, mais do que nunca, enfatizar a importância do rastreamento durante a gestação. Sim, o senhor chamava atenção, né, doutor, sobre esses dois pontos, né? Os cuidados, né, na hora da proteção, no sexo e o tratamento, né? Já que o senhor estava falando que há essa percepção, né, de que as pessoas talvez não estejam levando tão a sério, né, ou estão descuidando muito. Reforça pra gente, doutor, os riscos, né, tanto para os adultos, quanto também, porque o senhor já começou a falar, né, para os bebês, né, no caso das gestantes. Ótimo. Não, acho que é importante a gente esclarecer. Muitas vezes, no adulto, né, podem aparecer lesões nos genitais, né, ou perto da região oral, que muitas vezes passam nessa primeira fase, passam, às vezes, despercebido, ou o paciente nota, não toma nenhuma conduta, aquilo desaparece, né? Então, isso acontece, de fato, tá dentro da história natural da sífilis. E ela fica, de certa forma, latente, como a gente chama na medicina, mas que é como se tivesse adormecida, e ela, então, para, a pessoa não tem sintoma nenhum por um período mais longo. Uma segunda fase, podem ocorrer lesões na pele, né, e essas lesões, enfim, aí disseminadas pelo corpo, podem significar também um maior poder de transição, uma maior chance de transmissão. E depois a gente tem uma terceira fase, depois de um longo período de latência, de adormecimento da doença, um longo período, a gente tem, então, a sífilis terciária, que é a mais grave, a terceira fase, onde ela pode causar consequências no coração, no cérebro, nos vasos. Então, no adulto, ela representa, assim, se não tratada, um risco para a saúde muito importante. Na criança, como eu comentei, ela pode estar associada à morte do feto, aborto espontâneo, ao nascimento de um bebê sem vida, isso também pode acontecer, ou seja, uma consequência muito grave, ou mesmo um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas nos ossos, problemas circulatórios. Então, uma série de consequências graves também para a criança, que nasce com a sífilis congelita. Então, é uma doença de grande impacto e a gente tem que ter atenção a ela. Ela pode ser tratada, a gente pode evitar através da prevenção e a gente pode tratar através do tratamento com a penicilina. Pois é, né, doutora? A gente sabe que, às vezes, as doenças têm um estigma, e as pessoas ficam constrangidas, mas tem que buscar o teste, não pode ter medo de testar também e buscar o tratamento, já que, nesse caso, felizmente há. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o professor da Escola de Medicina da PUC e médico infectologista, o Diego Falce. Uma boa noite para o senhor, doutor. Muito obrigado, uma boa noite. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E a histórica passagem de comando na cadeia pública da capital que, após 28 anos, deixa a gestão da Brigada Militar e volta para as mãos da SUSEP. Em Porto Alegre, uma noite de inverno de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio, na casa dos 19 graus. em Porto Alegre, na casa dos 19 graus. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, na casa dos 19 graus. De volta com a redação TVE, para mostrar que, depois de quase três décadas, o antigo presídio central de Porto Alegre, agora cadeia pública, voltou para o controle da polícia penal. A força-tarefa da Brigada Militar assumiu a administração da casa em 25 de julho de 1995, com uma missão que deveria durar apenas 180 dias, mas que se estendeu por 28 anos. Com a troca da guarda, considerado um momento histórico para a segurança pública do Rio Grande do Sul, 200 policiais foram liberados para atuar nas ruas, em diferentes municípios gaúchos. A iniciativa do governo também prevê a desativação das antigas galerias, com transferência dos detentos remanescentes para outras penitenciárias. Então, o investimento que a gente faz de meio bilhão de reais no sistema prisional, muitas vezes, não é entendido, não é compreendido pela população. Alguns, eventualmente, apressadamente, criticam o investimento no sistema prisional, porque entendem que outras são as prioridades. Mas é importante que as pessoas percebam e entendam que o que se deixa de investir na estrutura do sistema prisional significa, muitas vezes, a perda do controle do Estado para restringir, efetivamente, de liberdade esses criminosos, o que significa eles operarem de dentro dos presídios eventualmente o crime e, de outro lado, a gente precisa garantir condições de ressocialização, de tratamento digno aos seres humanos que estão nessas unidades e que não dê nenhum argumento, portanto, também, para que a deficiência da estrutura seja uma oportunidade de liberar alguém Mudando de assunto, foram prorrogadas até 10 de setembro as inscrições para a programação oficial dos festejos Farroupilhas 2023. Municípios, entidades tradicionalistas e espaços culturais interessados em participar do evento devem preencher o formulário disponível no site da Secretaria da Cultura do Estado. O tema desse ano é o centenário da Revolução de 1923. E setembro pode iniciar com chuvas em todo o território gaúcho. Nós vamos conferir na previsão do tempo. A instabilidade avança em momentos diferentes na sexta-feira. Na faixa oeste e no norte deve chegar no começo da tarde. No leste e no sul ao início da noite, menos em alguns pontos do litoral norte. As temperaturas ficam amenas ao longo do dia. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 25 graus. Variação entre 14 e 20 em Cruz Alta. Em Esteio, os termômetros vão de 12 para os 25 graus. E agora uma perda dolorosa para a cultura. Morreu aos 71 anos um dos grandes nomes da música do Estado, o Zé Flávio, integrante dos Almôndegas. José Flávio Alberton de Oliveira nasceu em 1952, na capital. O interesse pela música e mais precisamente pelo rock veio junto com a adolescência. Ele se formou na Escola Superior de Belas Artes de Porto Alegre e fez carreira como guitarrista nas bandas Mantra e Almôndegas nos anos 70 e a oitentista O Peso. O talento como gênio da guitarra foi registrado em canções e apresentações de parceiros como o Cleiton e Clédir, Elba Ramalho, Emílio Santiago e outros grandes nomes da música nacional. Fez parte ainda das bandas em palcos de aranha e alma. Em 2017, lançou seu primeiro disco solo em 40 anos de carreira, Fingerprint, misturando a farta experiência com rock, blues, jazz e psicodelia. Além da música, Zé Flávio atuou na Rádio FM Cultura como coordenador de programação. Também foi grande compositor, sendo autor de clássicos dos Almôndegas, entre eles Canção da Meia-Noite, Amor Caipira e Trouxa das Minas Gerais e Sombra Fresca e Rock no Quintal. A banda se reuniu em um show em março. Graças ao sucesso do retorno, novas apresentações foram agendadas para dezembro em Porto Alegre, Pelotas. Zé Flávio faleceu aos 71 anos em decorrência de um câncer, diagnosticado há três meses. Ele deixa saudades para a esposa, para os irmãos e para os fãs. Os nossos sentimentos para toda a família e os amigos do Zé Flávio. E a gente encerra com os Almôndegas, celebrando esse legado imenso do artista. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você. Se cuide. Na noite três da noite me pare e me perguntar por que que eu só enxergo e o nariz é pra cheirar pra que te as pela cara e deixá-lo no outro lugar pra que a Copa Lamborghini se tem pena pra andar. A tropeza da cidade tá com os vidros embaciados, eles vivem fumaçados na perfil da tecnologia. A culpa disso tudo é esse, tal o progresso moderno. Alguma rua mal volta e nós temos uma Zalmóndega. Nós temos uma Zalmóndega. Nós temos uma Zalmóndega. Nós temos uma Zalmóndega. E vivos em Budi. Na noite três da noite me pare e me perguntar por que que o sol enxerga e o nariz é pra cheirar pra que te as pela cara e deixá-lo no outro lugar pra que a Copa Lamborghini se tem pena pra andar. A tropeza da cidade tá com os vidros embaciados, eles vivem fumaçados na perfil da tecnologia. A culpa disso tudo é esse, tal o progresso moderno. Alguma rua mal volta e nós temos uma Zalmóndega. Nós temos uma Zalmúndica Nós temos uma Zalmúndica Nós temos uma Zalmúndica Múndica, Múndica Múndica, Múndica, Múndica Nós temos uma Zalmúndica Nós temos uma Zalmúndica Nós temos uma zambúndiga E vivimos em Budi